Vou me levantar, abrir a minha porta E esperar o meu amado chegar Quando ele chegar, vou convidá-lo Pra entrar em minha casa Isso é tudo que preciso Isso é tudo que mais quero Estou desesperado Ter sua presença Em minha vida Em minha casa Entra em minha casa Vem cear comigo Sua presença sempre foi meu prazer Fique à vontade Sem pressa de ir embora Se quiser forçar Minha casa De sua presença Em minha vida Em minha vida Entra em minha casa Vem cear Entra em minha casa Vem cear comigo Em minha casa É seu lugar É seu lugar Tchau 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 Tchau